Há muito tempo que eu vim aqui e eu seguia direitinho e tal, aí aconteceu algumas coisas, eu tive que me acostar. Não pelo pai Jorge, não, eu sou muito boa, os guias também eu gosto muito e tal. E acho que eu tô disposta a voltar e sempre vem a escrever aqui, né Jorge? Não sei de que. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.